Eu vou de bairro de busão Eu vou de bairro de busão Na terça-feira e na semana inteira Pra me sustentar todo dia Aguentando o patrão Eu chego em casa a mulher e os bebês tudo no chão Aí na sexta-feira começa a bebedeira Já vou pulando a seca, a mulherada tá solteira Eu junto o meu trocado, convido o cunhado Que hoje o sertanejo vai dar tudo liberado Eu vou de bairro de busão Mas eu sou carinhoso Vem! De bairro de busão Mas eu sou carinhoso Se der moral, hum! E vou de novo De bairro de busão Mas eu sou carinhoso Se der moral, hum! E vou de novo, hein! De bairro de busão